Eu já te disse, China! The United States of America continuará defendendo Taiwan! Está entendendo? Mein Gott! Será que dá pra você esquecer a China? Nós está vendo que a Europa está toda em ruínas! Alemanha? What is it? O que foi? Graças a você, agora a Rússia cortou todo o gás natural de Europa! Vamos todos congelar! A Europa ataca com sanções! Mãe Russia ataca com o clima! Cada um luta com a arma que tem! E eu me pergunto se alguém ainda se lembra de mim! Mesmi, as pessoas da França estão fazendo vários protestos! Estão exigindo que nós saímos de OTAN! O povo alemão também! Eu não aguento mais! Tirem essa OTAN acima de mim! O povo teco também está protestando! A Europa não aguenta mais essa maldita OTAN! Não é só vocês que têm problemas! Eu quero saber como Portugal vai explicar isso aqui! O quê? O que estás a dizer? Vários arquivos da OTAN mandados para Portugal agora foram encontrados sendo vendidos na Dark Web! Como você explica isso, Portugal? Esses arquivos são ultra mega blaster confidenciais! Arquivos secretos da OTAN sendo vendidos na Dark Web? Exatamente! Ora, pois se estão a venda, então por que tu não compras? Ora, seu! Estados Unidos, pelo amor de dios! Esqueça isso, Monami! Não está vendo que a Europa está congelando? Tudo isso foi ordem sua, Estados Unidos! Faça alguma coisa imediatamente! Guys, let's all calm down, yes? Talvez esse frio não seja tão ruim assim! Vejam as oportunidades! Oportunidades! Oportunidades? Yes! Este é um ótimo momento para lançarmos um mais novo filme! Ah, e já consigo até ver os cartazes! Frozen! The Europe Edition! Forza! Olha, Estados Unidos! Isso é tudo culpa sua! Ah, meu Deus! Quanta desgraça! Realmente não tem como isso ficar pior! Ahm, excuse me, mates! Eu tenho uma importante notícia para dar para todos vocês! Infelizmente, Vossa Majestade, The Great Queen Elizabeth... Acaba de ir de base! Quer dizer que ela morreu? Ou não? Não! Eu tenho um cachorro! Não! Hum, friozinho bom! Eu tenho um fio! Rapaz, Ceuropa realmente é um lugar incrível, viu? Olha só! Os caras congelam e pegam fogo ao mesmo tempo!